Saudações, Leninas, o meu nome é Francisco Soler, estás no Defender o Sporting, bem-vindo ou bem-vinda. Portanto, hoje vamos falar sobre esta caminhada do Sporting campeão. A ideia é nós traçarmos um caminho muito próprio, olharmos um pouco e explorarmos um pouco sobre aquilo que foi o Sporting campeão, certamente. E do meu, eu já começo com as minhas notas introdutórias e as minhas notas iniciais, acho que do meu ponto de vista, acho que o Sporting foi a equipa que foi mais consistente ao longo deste campeonato. Acho que foi o Sporting que foi a equipa que melhor jogou futebol em termos da liga. E foi certamente, o Sporting foi um rolo compressor naquilo que compete a nível de golos. E acho que foi muito inteligente na sua gestão, digamos assim. E, portanto, passo já para a parte dos resultados. Podemos ver que o Sporting fez 90 pontos, teve 29 vitórias, teve 3 empates e 2 derrotas. Estes 3 empates foi, nomeadamente, com Braga, Juá e Porto. E após as 2 derrotas foi com Benfica e Vitória. Portanto, e muitos de nós lembramos daquilo que foi esta derrota com o Benfica e esta derrota com o Vitória. Deixar aqui duas notas. Que há um mote, poderia ter liberado um mote, que, quiçá, no jogo com o Vitória, a célebre frase de E, portanto, isto tudo para dizer uma coisa. Que isto também vai muito naquilo que poderia ser uma nota inicial. Que é, o Sporting teve certamente algumas pedras no sapato ao longo do caminho para se sagrar campeão. Acho que aprendeu muito com tudo aquilo que teve em mãos. Nomeadamente, a nível daquilo que foram os empates. A nível daquilo que foram as derrotas. Acho que poderíamos dar aqui, muito sabiamente e, se calhar, muito estrategicamente. Acho que houve dois jogos que podem ter disputado este Sporting campeão. O primeiro, acho que foi com o Vizela, certamente. E, depois, o outro foi a vitória contra o Benfica, em Alvalade. E, depois, um terceiro, se calhar, acho que podemos também enunciar este como um dos momentos da época. Foi a vitória contra a vitória do Guimarães. Portanto, ainda há pouco gostava eu a dizer que o Sporting foi um rolo compressor naquilo que se refere ali. Foram 96 golos marcados. Arredondadamente, é quase 3 golos por jogo. O Sporting sofre muito menos em comparação, por exemplo, com o futebol com o Vapor em termos de proporção. Naturalmente, foram 29, isto foi só uma mera comparação entre clubes. Depois, podemos reparar que, novamente, pegando a nível daquilo que é estatística e a nível daquilo que são números, o Sporting fez 96 golos, marcou 96 golos marcados. Sofreu 29 golos. É uma média de quase um golo por jogo e tem ali 67 golos de diferença. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer, do meu ponto de vista, e acho que nós vimos isto várias vezes durante a época, que é que o Sporting é uma equipa que, se calhar, pode... Isto deve-se muito àquilo que é a dinâmica de Vitoriocas. Ou esticar o jogo em que o Sporting é uma equipa que consegue criar, tem uma facilidade para criar oportunidades de golo. É uma equipa que marca muitos golos. É uma equipa aguerrida. É uma equipa que é muito estratégica, é muito pragmática. E é uma equipa que acho que transporta a alma do Sporting para o campo. E, portanto, acho que estas notas e acho que tudo isto revela aquilo que foi a consistência do Sporting ao longo do campeonato. Também podemos destacar aqui, por exemplo, a entrada de jogadores como Morten Newman, que veio a dar um novo perfil de liderança ao Sporting. Acho que o Morten Newman foi uma boa surpresa. Jenny Katamu também foi uma boa surpresa. Falaremos daqui a pouco de Jenny. Mas também tem um jogador que eu continuo a gostar imenso dele. É um jogador que eu aprecio. É um jogador que certamente vejo para ficar. E passo a expressão de que eu estou a falar de Sebastián Coatas. E este jogador, e é por isso que eu ainda agora estava a falar a nível de uma expressão, que é, acho que Sebastián Coatas é quanto mais velho o vinho, melhor sabe. E isto revela porquê. Porque eu reparei muitas vezes a nível daquilo que foram os jogos da liga, em que a equipa estava um pouco mais nervosa, em que Sebastián Coatas é em jogo e disse, calma, calma, sem stress, vamos chegar lá. E acho que o facto de ele ter esta experiência, ter esta calma e transmitir esta calma aos seus companheiros que certamente são um pouco mais novos que ele, acaba, o seu capitão está a transmitir-te este sentimento de calma e a pedir-te calma é porque ele sabe o que está a fazer. E naturalmente os jogadores, os seus colegas, por exemplo, Eduardo Quaresmi e o Sebastián Coatas, falou nisto numa entrevista à Sport TV, em que, por exemplo, Eduardo Quaresmi e Gonçalo Inácio são jogadores muito diferentes. Mas que são, e dá para perceber que estes jogadores admiram o seu capitão. E quando tu admires o teu capitão, admires o teu líder, tu acabas por confiar que a coisa vai dar certo. E acho que isto acaba por ser um caminho muito próprio que Sebastián Coatas, ou como Carlos Moedas lhe gosta de chamar de Sebastián Coates, acaba por ser este caminho que ele traçou dentro do Sporting. E esta admiração que os colegas têm para ele. E o facto de confiarem nele revela muito aquilo que é esta temporada e revela aquilo que é muito, aquilo que o Sebastián Coatas representa para o Sporting. Eu, naturalmente, e não estando na posição de jogador do Sporting, não sou, infelizmente. Mas que olhar para ele como adepto é um jogador que transmite confiança. É um jogador que eu sei que posso contar com ele, porque ele não me vai desanimar. Eu sei que é um jogador que está ali para vencer e que vai colocar a alma dele e todo o profissionalismo e todo o desempenho naquilo que é o jogo e naquilo que é a dinâmica do dia-a-dia do Sporting. Portanto, ainda agora estávamos a falar da reforma do Sporting, e nem de propósito, porque o Sporting foi a melhor equipa em todo o campeonato. E isto podemos reparar em tudo aquilo que são termos e dados estatísticos. Nomeadamente o Sporting foi a equipa mais consistente e isto revela-se que, por exemplo, foram 34 jornadas a marcar, foram 21 jogos sem perder, foram 116 dias consecutivos sem perder. E a última derrota, e refiro-vos aqui, meus amigos, que a última derrota foi com a vitória de Guimarães para o campeonato. Lá está, em termos de liga, é sempre este o padrão que nós estamos aqui a falar. E, portanto, deste-nos 90 pontos, destas 29 vitórias, nós podemos perceber uma coisa, que é o Sporting tem 85% de vitória, que tem o 6% de derrota, e foram 53 jogos em que sofremos. Portanto, isto, ainda há pouco falava na questão dos 90 pontos, simplesmente não conseguimos bater o recorde de pontos da liga, mas que conseguimos ser a equipa, se calhar, um pouco mais consistente até na defesa, mesmo que quando sofremos um pouco mais, foram 29 golos, poderíamos, certamente, ter sofrido muito menos. Mas esta equipa, acho que foi muito consistente, foi muito responsável, e quando sempre fui chamada à responsabilidade, acho que demonstrou tudo aquilo que é o Sporting. É um Sporting muito competente, um Sporting muito exigente, perante si e perante os seus adeptos. Portanto, em termos de jogos oficiais versus liga, e eu vou já fazer aqui um pequeno spoiler, que é na parte, há aqui duas gralhas que não deveriam ter acontecido, mas tendo em conta, já está a ser gravado, não há nada a fazer, e peço em uma ser desculpa a todos vós, que é na parte dos jogos oficiais pelo Sporting. Se vocês repararem, Pedro Gonçalves e Trincão têm 47 e 48 golos, e 18 jogos e 10 jogos, respectivamente, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves. Ou seja, isto teria sido ao contrário. Não que, e passo já aqui a minha visão, não que dos 18 jogos e dos 10 jogos de Francisco Trincão e o Pote, se tivessem marcado 47 golos e 47 golos, para mim estava tudo bem, isso estava já por baixo, e acho que terminávamos bem aqui a coisa. Depois outra gralha, aparente-se nas assistências, que é em vez de serem assistências, está como golos, mas os resultados estão certamente corretos. Mas, portanto, vamos voltar aqui aos jogos oficiais pelo Sporting, que o Sporting fez esta temporada. naturalmente, acho que há uma linha, há aqui jogadores que se cruzam nestes três parâmetros, nomeadamente Jócaros, é uma besta, é um rolo compressor, este homem. Paulinho, Pote e Trincão, certamente que Nuno Santos também vêm estar, não nos três, mas certamente nos dois, já vamos explorar aqui uma coisa. Mas reparem, do meu ponto de vista, e Vítor e Ócaros, daquilo que são os jogos oficiais pelo Sporting, é certamente o melhor marcador do Sporting esta temporada. Mas, e não para a minha surpresa, João Paulo Dias Fernandes também, veio aqui a cimentar-se como outro, o segundo avançado. Acho que Paulinho, dos 46 jogos que fez pelo Sporting, e nos que entrou, respondeu bem, acho que desempenhou, deu o seu contributo, aquilo que é o Sporting desta temporada. Pedro Gonçalves, nós, em 48 jogos, marcou 18 golos, Francisco Trincão, em 47 jogos, marcou 10. Nuno Santos, mesmo na defesa, em 49 jogos, marcou 6 golos. portanto, se formos analisar, aqui no computadoral, e tendo em conta que é este o critério, acho que todos eles, acho que há aqui uma semelhança, ou melhor, há aqui uma linha, há uma linha, que os definem, que é grande parte do, este top 5, dos jogos oficiais, foram, gramatariamente, marcados por avançados, não haveria maneira de dizer outra. mas, reparem, que só Jócaros e Paulinho, estes dois jogadores, representam um bolo muito gigante, a nível daquilo que são, que são os golos. Naturalmente, que Jócaros, é uma expressão muito maior, porque Jócaros, marca muito mais, que o João Paulo e os Fernandes, é certo, e acho que, isto não está para debate. Mas que Paulinho, também dá o seu contributo ao Sporting, é um jogador que, ao entrar dentro de campo, dá também muito, é um jogador que é muito profissional, um jogador que, apesar de não marcar tanto, mas que também dá o seu contributo, para o Sporting. Pedro Gonçalves, acho que nos habituou muito mal, não esteve mal, em termos de dados, estatísticos, acho que não esteve mal, na sua temporada, acho que podia ter dado sim, um pouco mais, assim, naturalmente, como Francisco Trincão, poderiam ter marcado muito mais, que 18 e 10 golos, esta temporada. Mas, já vamos falar de Francisco Trincão, depois, no fim. A nível de, pronto, ainda continuando aqui, Nuno Santos, também já vamos falar, sobre Nuno Santos, no momento final, que é, Nuno Santos, acaba por ser também, um jogo muito importante, e eu já, 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 explico. Portanto, aquilo que é, melhores marcadores da liga, Vítorio Ocas, aparece aqui como, não é uma surpresa, João Paulo Dias Fernandes, também não é uma surpresa para mim, nem muito menos, Pedro Gonçalves. Agora, pronto, aqui com Francisco Trincão, mas voltando aqui, se calhar, ou explorando aqui, o menor, os dados estatísticos, podemos reparar, que Vítorio Ocas tem 29 golos, Paulinho tem 15, Pote tem 11, Trincão tem 9, e Gennie Kattam tem 5. Eu vou falar já daqui, de Gennie Kattam, porque não vou ter a oportunidade, de falar dele, um pouco mais à frente. Portanto, acho que Gennie Kattam, respondeu bem, àqueles que eram os seus críticos. Eu explico isto, por uma razão. Acho que Gennie Kattam, ninguém esperava, grandes coisas, de Gennie Kattam, e podemos sempre fazer, o paralelismo, com aquilo que foi, as suas temporadas, no Marítimo, e no Vitória, de Guimarães. Certamente, acho que Gennie, acho que esta foi, a época de, de redenção, de superação, e tudo mais, alguma coisa, que se possa dizer, de Gennie Kattam. Acho que, o início da temporada, teve sim, algumas dificuldades, a nível de, defensivas. E podemos fazer, aqui o paralelismo, ou a comparação, com o Ricardo Sgaio, que, eu não estou, não estou a comparar, em detalhes, a Gennie Kattam, mas, nem a Ricardo Sgaio, porque são jogadores, diferentes, certamente. Gennie, com muita qualidade, naquilo que é, a operação, ofensiva, a Gennie, é um jogador, muito mais defensivo, do que, do que Gennie, e ambos, eram o seu contributo. Mas, esta temporada, de superação, de Gennie Kattam, veio revelar, que, que é um jogador, importante. Acho que, na próxima temporada, pode fazer muito mais, e muito melhor. Eu quero destacar, aqui, uma coisa, que é, Gennie Kattam, nas respectivas, temporadas, do Marítimo, e do Vitória, de Guimarães, e quando chegou ao Sporting, estava completamente desacreditado. Ninguém acreditava nele. Eu não acreditava, pelo menos. Eu atiro, aqui, a minha, assumo a minha posição, que eu falei, desde o início, em que eu disse, certamente, e, se calhar hoje, arrependo-me ter dito, que o Gennie não era jogador, para o Sporting, na época. E, hoje, vejo o Gennie, para esta superação toda. E, não podemos só nos lembrar, de Gennie Kattam, com os jogos, com o Benfica. Acho que o Gennie, ao longo da temporada, foi muito consistente. Deu muito, ao Sporting, nos jogos, em que foi chamado, à responsabilidade, em que teve responsabilidade, por entre elas. no início, estava a ter, muitas dificuldades, a níveis defensivas, e isso é uma coisa, que ele ainda vai ter que apurar, e vai ter que melhorar, certamente. Mas, há uma evolução clara, de Gennie Kattam. E, acaba por, não ser pelo número de golos, acaba por ser, também, muito naquilo que é, os mapas de calor, acaba por ser, também, muito naquilo que, são, o que foi as ações, de Gennie Kattam, ao longo da, da temporada. Pois, certamente, farei um vídeo, sobre, sobre o plantel, não, não queremos, já levantar o verbo, sobre, sobre a coisa, mas fica aqui, um pequeno, no sharing, sobre, sobre a coisa. E, esta temporada, acaba por, acho que, eu acabei, esta temporada, e dizer, se calhar, na próxima temporada, quero um pouco mais de Gennie, e eu gostava de vê-lo, em outras nuances, e em outras, posições, em que ele compete, à sua posição, de nível de campo, na defesa, um pouco mais à frente, mas, e certamente, é um tema para, é uma conta para o Torosário, é uma conta para, para outro dia. Pois, ali, a nível das existências, Pote, não, 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 não me surpreendeu, certamente, que foi um, foi um jogador, que, que continua a gostar imenso, de Pedro Gonçalves, eu, vou continuar a dizer isto, disso numa live, e volto a dizê-lo, que é, eu prefiro, certamente, um Sporting, com Pedro Gonçalves, do que sem Pedro Gonçalves, certamente, que haverá, outras leituras, que, eu, se calhar, também prefiro, um Sporting, com Vitoriócaros, do que sem Vitoriócaros, tudo bem, são análises, muito viáveis, mas, acho que, Pedro Gonçalves, acaba por dar, assim como Miócaros, acabam por, dar muito, ao Sporting, contribuírem imenso, para esta dinâmica, do Sporting campeão, e não podemos descurar, que estes dois, também, dão, dão muito, o Jócaros, a esticar o jogo, o Pedro, com a sua visão, com, com tudo aquilo que dá, ao Sporting, o Pedro, de um ponto de vista, tem uma qualidade, enormíssima, acho que ainda pode, evoluir, muito, muito mais, acho que pode dar, ainda, muito, muito mais, ao Sporting, naturalmente, nós, na posição de adeptos, às vezes, ficamos chateados, porque o Pote, falhou um passo, ou porque o Pote, podia ter marcado, naquela situação, e, e, e não marcou, mas isto, de um ponto de vista, revela uma coisa, que é, nós temos muita esperança, no Pote, nós temos muita confiança, nele, nós queremos muito mais, do Pote, e acho que isto, revela muito também, aquilo que é a qualidade, do, do jogador, Vitorio Ocaros, passando aqui, para Vitorio Ocaros, acho que não há, outra, outro adjetivo, se não lhe chamar, rolo compressor, ou até mesmo, um tanque sueco, e este tanque sueco, agradou-me, em toda a temporada, não só pelos golos, mas também, por ter esticado o jogo, por transmitir, eu lembro-me, num jogador, acho que, um jogo, com o Domiense, em que, o jogo estava, completamente acabado, não havia mais nada, para fazer, e Vitorio Ocaros, a fazer piques de um lado, como se o jogo, tivesse 0-0, e portanto, acho que este tipo, de mentalidade, ainda há pouco, falava de Morten Newman, mas, passando aqui, para, fazendo paralismo, e a comparação, com Vitorio Ocaros, é esta, mentalidade, que eu quero no Sporting, que é, o jogo está morto, mas eu quero ganhar, este jogo, para mim, este jogo está a 0-0, ou então, no último jogo, com os Chaves, que é, o Ocaros queria jogar mais, ou o homem queria marcar mais, isto revela, a mentalidade, que o Ruben Amorim, escolheu, a ideia dos seus jogadores, certamente, mas que, também, em simultâneo, os jogadores, cobram-se, uns aos outros, ok? Portanto, acho que isto, revela muito, aquilo que é, que é, que é a mentalidade, deste Sporting, campeão, desta mentalidade, deste Sporting. Portanto, vou passar para ele, naturalmente, Nuno Santos, é um jogador que, do meu ponto de vista, acho que podemos ver, como um jogador adepto, e eu vou explicar, o porquê, deste jogador adepto. É um jogador, que exige muito de si, mas também exige, muito dos seus colegas, e o facto de ele estar, a exigir muito dos colegas, eu coloco-me, eu como adepto, eu quero que, nenhum dos colegas, Nuno Santos, nenhum dos jogadores, do Sporting Clube Portugal, esteja a morrer, ou que esteja a dormir, em campo, e acho que o Nuno, vem trazer essa responsabilidade, acho que o Nuno, vem obrigar os seus colegas, a não adormecerem, que vem empurrá-los, para a frente, ou camarada, ou companheira, ou camarada, ou só isso, ou que lhes vocês, queiram chamar, ele vem dizer, meu amigo, pá, tu tens que ir, mais para cima, isto não está a ganho, mesmo que esteja a ganho, se estivéssemos a perder, pá, isto é como se estivéssemos, a perder, isto é como se estivéssemos, a levar-me pela goleada, de sempre, nós temos que ir para cima, nós temos que errar, e acho que o Nuno, vem transmitir esta alma, para dentro de campo, assim como, há a semelhança, também, de Vitorio Ocas, e é isto que eu quero, para o Sporting, é isto que eu quero, no Sporting, são jogadores, que, levam o Sporting, a outra dimensão, que levam o Sporting, que não deixam os colegas, adormecerem, e que me representam, a mim, Francisco Soareiro, no campo, é isto que eu quero, e portanto, agora vamos passar para ele, Francisco Trincão, 31 jogos, 6 assistências, acho que, e agora vou falar, de Francisco Trincão, acho que, Francisco Trincão, em comparação, com a época anterior, esteve muito melhor, certamente, no final desta temporada, viu-se muito mais, do que o que era Francisco Trincão, até há uma temporada, em que, há no início, há uma entrevista, desculpem, em que, no Luís Neto, diz que Francisco Trincão, é uma fora de série, é aquilo que nós já vimos, ele fazer no treino, e as pessoas viram, depois, mais tarde, mais a nível, a nível posterior, a fazer no campo, para nós, não era novidade, porque ele já o fazia, e é isto que nós queremos, de Francisco Trincão, de um ponto de vista, acho que Francisco Trincão, a nível de gols e assistências, pode dar muito mais, ao Sporting, ok, não vou aqui, passar a mão na cabeça, de Francisco Trincão, porque, é um jogador, que, eu gosto, tem muita qualidade, acho que pode ser, mais decisivo, nos momentos, em alguns momentos, do jogo, acho que pode, pode chamar-se, a si mesmo, a responsabilidade, em, em alguns níveis, e acho que, há muito também, para melhorar, de Francisco Trincão, mas, certamente, deu o seu, deu o seu, deu o seu contributo, para este, para este Sporting campeão, deu, deu o seu, não deixou, e, quando foi sempre, chamada, a razão, ou fosse através de dribbles, fosse através, de empelar a equipa, também, para cima, fosse através, de fintas, fosse através, de golos, ou até mesmo, de assistências, Francisco Trincão, esteve lá, parabéns para ele, para a evolução, mas, Francisco, se me gostas de ouvir, o que é que seja, próxima temporada, queremos muito mais, tu consegues muito melhor, e, certamente, um obrigado, por esta temporada, hoje, mas parabéns, também, por esta temporada, mas, eu acredito, na tua capacidade, e sei, que podes chegar, mais além, portanto, vou falar, também, agora, de João Paulo Dias Fernandes, não, um jogador, que me surpreenda, estar aqui, no top 5, até, por tudo, por tudo, o seu contributo, que deu, ao longo da temporada, Paulinho, tem 5 assistências, mas, poderia ter, poderia ter, tido, muitas mais, e, eu acabo, por ver, em Paulinho, no Paulinho, um jogador, que não dá, só assistências, que não dá, só golos, mas, Paulinho, dá, outras, dá outras coisas, por exemplo, muitas vezes, e isto, também, deve-se, a dinâmica, e o rol compressor, que é Vitorio Ocaros, em que, esquecem-se de Paulinho, mas, Paulinho, está lá, Paulinho, sabe distribuir, muito bem, o jogo, quando é necessário, o Paulinho, é um excelente segundo, avançado, é um, é um jogador, que, acaba por, impedir, algumas dinâmicas, e acaba por, fazer certos trabalhos, que, às vezes, nós não damos, assim, tanta importância, mas, ele está lá, e, isso, revela-me muito, aquilo que é, que é João Paulo Dias Fernandes, é um, é um excelente atleta, é um excelente jogador, é, dá muito de si, ao Sporting, e, mesmo quando, muitos, muito, criticavam, e, diziam coisas, menos boas sobre ele, ele, esta é a resposta, que ele dá, 15 golos na temporada, 5 assistências na temporada, e, a nível, geral, de jogos oficiais, pelo Sporting, tem 21 golos, e, isto, não é brincadeira, meus amigos, e, há que dar, um grande destaque, a, João Paulo Dias Fernandes, porque, ele também, é um dos obreiros, desta, é um dos que deu, também, o seu contributo, para esta, para esta temporada. Portanto, a nível das despedidas, certamente, que, do meu ponto de vista, e eu, fico, muito triste, que o Luiz Neite, se despeça do Sporting, mas, aqui, fica, aqui, fica, um currículo, do Luiz Neite, de 167 jogos, de um golo, uma assistência, pelo Sporting, do Clube Portugal, o Luiz Neite, desta temporada, teve, 15 golos, desculpem, teve, jogou, teve 15 participações, na temporada, pelo Sporting, acaba, por, sair, no, 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 no exponencial, máximo, que é ser campeão, pelo Sporting, ficam, aqui, várias coisas, daquilo que me recordo, do Luiz Neite, e para ele, também, agradeço imenso, que, sigo-lhe muitas palavras, de Ruben Amorim, foi, o Luiz Neite, foi um jogador, em que Ruben Amorim, não prescindia, de, de não estar, com o Balneário, isto revela, aquilo que é, ser capitão, Balneário, no Sporting, que é, o Luiz Neite, acaba, por ser uma peça fundamental, para mim, para, para ser, para este Sporting, sagrar-se campeão, não só, porque, o Luiz Neite, se calhar, não jogou, com tanta regularidade, e, nós vimos, nesta temporada, não vimos, assim, tanto, de, Luiz Neite, a nível, no 11, mas sempre, que foi chamada, à razão, e sempre, que foi chamada, à responsabilidade, respondeu muito bem, Luiz Neite, acho que, como capitão, de Balneário, esteve muito bem, passou, certamente, muito, a sua experiência, enquanto, jogador, de outros clubes, podemos estar a falar, do Siena, do Zenit, do Nacional da Medeira, e entre outros, e tudo é, que a bagagem, que Luiz Neite trouxe, Luiz Neite, entregou, aos seus colegas, e futuramente, agradeço a Luiz Neite, certamente, por todo o seu contributo, que deu ao Sporting, obrigado, por não ter, por não nos ter, por não nos ter abandonado, em momentos, em que poderia ter feito, e não o fez, isto revela muito, também, aquilo que é o carácter, do Luiz Neite, há uma coisa, que eu gostaria, de dizer, no Sporting, não se forma, só os jogadores, se forma só homens, certamente, que o Luiz Neite, não foi formado, no Sporting, mas deixa aqui, aquele que é o seu ADN, e acaba, por transpirar, o ADN Sporting, Ok, portanto, este é um obrigado, obrigado a Luiz Neite, o Sporting fez, duas, duas brilhantes despedidas, acho que nunca subiu, em Portugal, a ADN, e a Luiz Neite, fica muito a pena, que ambos, se despeçam, do clube, mas aqui fica, os seus, os seus, os seus contributos, ao Sporting, e há aqui, várias frases, também, do Luiz Neite, que eu gostaria, certamente, não vou reproduzir, na sua plenitude, e de forma, muito digna, mas a mensagem, aqui fica, que é, quando o Sporting, estiver a caminhar, e arrumar, todos, num só caminho, cuidado, com o Sporting, porque este Sporting, faz estragos, e certamente, já ouvimos, já vimos este Sporting, fazer estragos, mas queremos, muito mais estrago, em qualquer frente, que estejamos, depois, acho que a confiança, que o Luiz Neite, transmite, para, para, para os seus, para os seus colegas, e é uma outra frase, que me ficou, na cabeça, e que também, quero, passar, esta mensagem, subliminar, que é, este Sporting, o Sporting, sempre, é um clube, grande, e é certo, mas, há uma coisa, que o Luiz Neite, disse, que eu quero, vos transmitir, que é, este Sporting, que está detalhado, para ganhar, e isto, vai muito, naquilo, que eu estava, a dizer, ainda há pouco, que é, cuidado, com este Sporting, o Sporting, vai arrumar, para a vitória, vamos ser, competitivos, em todas as frentes, mas, daqui a pouco, já vamos, falar, certamente, sobre isso, António Ada, infelizmente, despede-se, do Sporting, também, acho que, Ada, António Ada, deu o seu, excelente contributo, no primeiro, ano, em que fomos, campeões, e depois, nesta temporada, também, deu um grande, contributo, grande parte dos jogos, foram, ele foi o dono, da baliza, inevitavelmente, podemos, podemos apontar, a António Ada, várias falhas, e erros individuais, que, que teve, mas, eu, neste momento, certamente, prefiro, recordar, o bom que a Ada, nos trouxe, foram 156 jogos, foram duas taças, da liga, uma super taça, uma super taça, candida de Oliveira, e duas ligas, ao serviço, do Sporting, certamente, podia ter dado, muito mais, e muito melhor, ao Sporting, mas, António Ada, sempre que, sempre que teve, sempre que foi chamado, à responsabilidade, deu-se o melhor, não posso, não posso, me queixar, de, de, grandes coisas, certamente, lá está, os erros individuais, mas, mas, isto só acontece, e eu passo, eu sei que, isto acaba por ser uma redundância, mas, erros acontecem a quem trabalha, e estes dos jogadores, trabalharam imenso, pelo Sporting, e acho que não há, uma, melhor tributo, ou, não há melhor, não há melhor, homenagem, que se possa fazer, a estes dos jogadores, que é esta, que é, eu agradeço, a Luís Neto, e António Ada, por tudo o que deram, ao Sporting, obrigado por terem, transpirado esta camisela, obrigado por terem, honrado este símbolo, obrigado por terem, honrado os adeptos, obrigado por terem, dado tudo, e mais alguma coisa, a este, a este Sporting, obrigado pela, pela exigência, e, e responsabilidade, que deram, que transmitiram para vós, mas que também transmitiram, aos vossos colegas, e este, e este Sporting, acaba por sair, fortalecido, também, por, por estes dois, capitãs, certamente, e isto, é o meu obrigado, a eles não podendo, transmitir a Luís Neto, o meu obrigado, nem a António Ada, pessoalmente, o meu obrigado, mas, certamente, se um dia, os encontrar, seja, seja onde for, irei dar o meu agradecimento, irei agradecer, por estes títulos, irei agradecer, por estes, mais de, ambos, por mais estes, 200 e, não sei quantos, mais de 250 jogos, ao serviço, do Sporting Clube Portugal, certamente, hoje, ao vê-los, darei um abraço, de agradecimento, a ambos. Portanto, vamos aqui, agora, para, para a parte, da importância, deste tipo, nós, nós, temos, vindo, falar, sobre, aquilo que é, que é o Sporting, de estar detalhado, para, vencer, eu relembro, que, nós vimos, de um quarto lugar, que foi durido, que foi tenso, que foi triste, nenhum de nós, queria, criar aquele quarto lugar, infelizmente, e, ficamos, nesse quarto lugar, mas, acho que o Sporting, acabou por responder, bem, e, acho que, acaba, por toda, por toda a estrutura, sair fortalecida, acaba, por toda a estrutura, e, quando se fala aqui, do fortalecimento, de toda a estrutura, eu, eu quero dizer, uma coisa, que é, não é só, resultados desportivos, não é só, o primeiro lugar, não é só, estarmos no Jamor, também, fala-se a nível financeiro, e, este projeto do Sporting, tem que estar, muitas, muito mais vezes, no Jamor, tem que estar, tem que estar, muitas mais vezes, como, como campeão nacional, tem que estar, muito mais vezes, na Liga dos Campeões, só porque, só assim, só desta forma, é que vamos, fortalecer, o Sporting, só desta forma, é que vamos levar, o Sporting, a um patamar, ainda maior, que é isto, nós queremos, é esta a exigência, que nós queremos, eu não estou, se possível, e o que eu estou, a tentar dizer, é se possível, temos que ganhar, todos os anos, a Liga, temos que ganhar, todos os anos, sofrer menos gols, aqueles 29, temos que sofrer, ainda menos, temos que marcar, muito mais, do que aqueles 90, e não sei quantos gols, temos que marcar, muito mais, temos que ser muito melhores, daquilo que nós fizemos, e aí, eu cobro, certamente, toda a estrutura, e eu não posso, eu não posso cobrar, só o quanto é, certamente, que haverá investimento, certamente, que haverá, muito mais golos, mas, por exemplo, eu posso cobrar, e tenho tudo direito, como adepto, de cobrar Francisco Tincão, por exemplo, que é um jogador, um jogador brilhante, mas que pode dar, muito mais, pode dar, muito mais, pode fazer, muito mais, pelo Sporting, e é isso que eu quero, é isso que eu quero, eu lembro, que na temporada passada, falávamos de, Francisco Tincão, e as rotundas de Viseu, ou Francisco Tincão, e as rotundas da Playstation, e esta temporada, eu vi um Francisco Tincão, muito mudado, vi um Francisco Tincão, muito mais, muito mais, muito mais, detalhado, para a vitória, portanto, o que eu estou, a tentar dizer, com isto, é aquela, o facto, o Sporting, está muito detalhado, para vencer, muitas mais vezes, isto revela, também, uma exigência, de toda a estrutura, e toda a sua massa, adepta, e os adeptos, esta temporada, e desde já, quero agradecer, a todos os adeptos, que tiveram no estádio, ou que, fora fronteiras, ou que não puderam, estar presente no estádio, que deram o seu contributo, ao Sporting, que puxaram por este Sporting, que amam o Sporting, que querem levar, que querem levar, este Sporting, a outro patamar, este, certamente, é o título, também, de todos eles, de todos nós, e este é uma obrigada, a todos os adeptos, não importa, se estão em Portugal, se estão na China, se estão no Japão, ou se estão nos Estados Unidos, ou até mesmo no Brasil, sendo que temos, uma boa comunidade, Sportingista, no Brasil, Moçambique, Angola, e entre outros, e, mas isto, acaba por ser, certamente, o culminar, de um título, todo um esforço, todo um trabalho, de uma estrutura, voltar a pegar aqui, no tema, que, o facto de, ter inferido o Leão, com o quarto lugar, o Leão responde, com o primeiro, na próxima temporada, e nesta próxima temporada, que está a vir, certamente, quer ver o Sporting, novamente, campeão, e há aqui, uma coisa, que eu quero dizer, eu já disse isto, várias vezes, e acho que, ninguém percebeu, mas vou voltar a referir, porque acho que, isto é importante, este 24º título, não é só, a vitória, do plantel, não é só, a vitória, dos adeptos, este 24º título, é a vitória, de toda uma estrutura, e esta estrutura, aqui, estamos a falar, de, da direcção, estamos a falar, do staff, estamos a falar, dos roupeiros, estamos a falar, certamente, da massa adepta, mas isso, já abordei, estamos a falar, de todos aqueles que trabalham, no departamento de scouting, por exemplo, estamos a falar, de todos os roupeiros, do Sporting, todos aqueles que trabalham, na academia, todos aqueles que trabalham, no pavilhão, todos aqueles que trabalham, com as modalidades, diariamente, todos aqueles que amam, o Sporting, todos aqueles que, por exemplo, no call center, ou estão na loja verde, do Sporting, todos aqueles que, diariamente, estão a falar, com os sócios, ou que tratam, e que trabalham, para, para que tudo, corra bem, isto, também, é a vitória, e aquilo que eu chamei, é a vitória dos invisíveis, portanto, todos estes invisíveis, todos aqueles que não vemos, e que sabemos, que trabalham, no Sporting, que estão a trabalhar, em prol do Sporting, este, certamente, é a vitória, a todos eles, e nisto, podemos, certamente, incluir núcleos, podemos incluir núcleos, dentro de Portugal, e fora de Portugal, podemos também, incluir, grupos informais, que, que trabalham, e que dedicam, toda a sua ação, para, para o Sporting, portanto, este sim, é uma obrigada, toda esta estrutura, a todos estes invisíveis, e invisíveis, que não é só a equipa técnica, não é só o Ruben Amorim, não é só o plantel, é a todos, a todos nós, merecemos, quisemos, e vencemos, é isto que, nós queremos, para o Sporting, portanto, ainda agora, eu refiro, a questão, de demonstrar, que o Sporting, tem um projeto, tem um caminho, claro, um projeto, em que, é o Sporting, que vai ser, muitas mais vezes, para ser campeão, é um Sporting, que está, como o Luís Neto disse, talhado, para vencer, é um Sporting, que vai vencer, muitas mais vezes, é um Sporting, com resultados, financeiros, e também, desportivos, com, com uma demonstração, um pouco, com maior evidência, e eu quero chamar aqui, para a atenção, para, para uma coisa, que é, todos nós, Sportingistas, temos que, caminhar a uma só voz, é inevitavelmente, que isto parte, também, da direção, e eu não quero fazer, leituras, não quero fazer, leituras enviesadas, nem, nem influenciar, ninguém, com, com a minha leitura, mas, nós temos que partir, do porsobosto, de apoiar, o nosso clube, certamente, que, vamos discordar, de certas, de certas decisões, mas, há lugares próprios, para, para fazê-lo, e devemos fazê-lo, e temos que fazê-lo, ok, eu, eu, do meu ponto de vista, somos todos, obrigados, sócios, ou não sócios, que trabalham, na estrutura, ou, que trabalham na estrutura, ou que não trabalham na estrutura, todos nós temos que dar o contributo, para, para este Sporting campeão, como o foi, mas na próxima temporada, há mais, e não nos podemos esquecer disso, eu quero o Sporting na próxima temporada campeão, eu quero um Sporting, exigente, novamente, consigo mesmo, eu quero um Sporting, a trabalhar, para, 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 para ser campeão novamente, e é isto, uma exigência de toda a estrutura, que seja, desde o presidente, para o treinador, do treinador, para, 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 para o plantel, eu não quero saber, de quem é que vem a exigência, eu quero, a única exigência que eu quero, é o Sporting campeão, é tudo isto que eu quero, é isto que eu peço, se alguém da estrutura do Sporting, a nível, que tem, poderes para fazê-lo, que eu, que me ouça, e que fica, e fica já aqui, o meu contributo, para, para, para a próxima temporada, naturalmente, que haverá investimento, naturalmente, que haverão, coisas a melhorar, tanto, seja de quem for, plantel, estrutura, o que for, queremos mais, não queremos, não queremos ser campeões, só de dois em dois anos, ou três em três, queremos ser campeões, se possível, de ano a ano, acontece o que acontecer, o Sporting, é para estar em todas as frentes, para ser competitivo, e para ser, aguerrido, em toda a sua, a sua frente, de combate, e aquilo que é, as competições, em que vamos estar, presente, naturalmente, que a Liga dos Campeões, vem-nos ajudar, para a próxima temporada, isso é uma coisa, que eu não quero abordar já, vou abordar, se calhar, no outro vídeo, mas é isto, que eu quero, uma coisa, que eu quero destacar, que é, nós já não, do meu ponto de vista, eu já não quero saber, do 24º, o agradeço, é todos os Sportingistas, é todo o que apontado, mas eu já não quero, este 24º, eu quero o 25º, e acho que, este 25º, só vamos fazê-lo, para já, acho que já começamos, a trilhar esse caminho, certamente, mas, acho que podemos, reforçar, esta, esta, esta nuance, se vencermos, no Jamor, portanto, vamos mobilizar-nos, para o Jamor, mesmo que nós estejam, presentemente, dentro do estádio, acho que, todos nós podemos fazer, dar o nosso, o nosso contributo, seja fora, seja, seja, seja o que for, para, para, para o, para ganharmos, para vencermos, mais este, mais este título, portanto, este é o meu, o meu contributo, eu passo-vos também, o reto, já agora, deixem o like, se gostaram do vídeo, me deem as vossas, as vossas opiniões, eu vou estar, nos comentários, certamente, a ouvir, a prestar atenção, a debater, convosco, portanto, se houver alguém, que discorde de mim, por favor, digam, porque, o Sporting, não é uma necessidade, não é nenhum sindicato, mas, certamente, é um espaço, de, de vitória, é um espaço, em que todos nós, este é um espaço, em que todos nós, podemos dizer, é aquilo que nos vai, na alma, sempre respeitando, os valores, do respeito, e entre outros, mas, falem, deem a vossa opinião, deem a vossa, deem a vossa, a vossa visão, portanto, é isto, já não queremos, o vigésimo quarto, queremos o vigésimo quinto, o vigésimo sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o trigésimo, o que for, nós queremos um Sporting campeão, o meu nome é Francisco Solheiros, estás no Defender o Sporting, e se gostaste, dá like, partilha com o Kau, com a prima,